A viagem entre Natal e Mossoró durou quatro horas de ônibus e eu ouvi três histórias sobre a cidade 1. Faz tanto calor em Mossoró que a água do chuveiro desce quente sem você precisar ligar a eletricidade 2. Mossoró foi a única cidade do Nordeste que conseguiu expulsar Lampião e seu bando de cangaceiros 3. A violência tá matando muita gente em Mossoró Meu nome é Leandro Machado, eu sou repórter da BBC News Brasil em São Paulo e eu estive em Mossoró por alguns dias para tentar entender o porquê da cidade ter virado uma espécie de símbolo da violência no Nordeste Eu começo confirmando três das histórias que me contaram no ônibus 1. Realmente faz muito calor em Mossoró No primeiro dia de viagem, pleno inverno, fazia 35 graus na cidade e a água do chuveiro realmente saiu quente 2. Em 1927, Lampião tentou saquear a cidade, mas um grupo de moradores colocou ele pra correr 3. E mais importante, nos últimos 15 anos, Mossoró viu sua taxa de homicídios explodir Como essa cidade do interior, com apenas 294 mil habitantes, chegou onde chegou, eu explico nesse vídeo Em primeiro lugar, Mossoró vive um conflito entre três facções criminosas O crescimento econômico e populacional levou pra cidade duas facções do Sudeste O primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro Como Mossoró fica no meio do caminho entre Fortaleza e Natal, a cidade se tornou uma rota estratégica para o tráfico de drogas Além de abastecer o consumo local, parte dessa droga vai pra Europa A chegada dessas facções no Sudeste gerou um movimento contrário, que foi a criação de novas facções locais Nos bairros mais pobres, as siglas de três facções, o Comando Vermelho, o PCC e o Guardiões do Estado, que é do Ceará São pintadas em muros e postes para identificar quem controla cada território Mossoró hoje tem 80 assassinatos por 100 mil habitantes Um aumento de 247% em apenas 15 anos Essa é a segunda maior taxa do Rio Grande do Norte, só perdendo pra Natal, a capital O estado hoje é o mais violento do Brasil Quem estuda ou relata a violência em Mossoró Mossoró costuma dizer que parte dos homicídios é explicado por uma espécie de ciclo de vinganças Fomentado pela precariedade da polícia e do judiciário local Em uma cidade média, onde a população e os bairros não são tão grandes, é comum que os assassinos e parentes de vítimas se encontrem diariamente nas ruas Há histórias emblemáticas em Mossoró sobre essas vinganças O morador me contou uma história bastante trágica ocorrida em 24 de dezembro de 2009 Naquela véspera de Natal, o filho dele, que tinha apenas 13 anos, brincava com alguns colegas na rua Outro rapaz, vindo de uma festa, completamente bêbado, caiu perto deles Os adolescentes então maquiaram o rosto desse rapaz com algumas tintas e batom Quando acordou, o rapaz se revoltou com a brincadeira, perguntou quem tinha pintado o rosto dele E alguém apontou pro adolescente Ele foi assassinado com um tiro na cabeça O assassino foi condenado a 7 anos de prisão Mas com a progressão da pena, aquela regra que beneficia quem já cumpriu uma parte da pena Ele voltou pras ruas em poucos meses Pra piorar, o pai da vítima e o assassino moravam na mesma rua e se viam quase diariamente Era a noite de 13 de dezembro de 2015 Seis anos depois do primeiro assassinato O pai do adolescente assassinado foi a um forró perto de casa Na festa, ele encontrou o algoz da família e acabou matando o assassino do filho Preso em flagrante, esse pai depois foi solto pra esperar o julgamento em liberdade Ele me disse que se tiver que pagar pelo crime, ele vai preso Mas ele pede uma oportunidade, a mesma chance que a justiça deu para o assassino do filho E como é que foi essa... que eu imagino que você tenha encontrado os parentes dele também Encontro direto, me escolhendo Eles falam com você? Quando ele me veio me escolhendo, me chamando assassinos Antes de eu matar ele, quando ele matou o menino Eu nunca escolandei eles, passava por eles, eles passavam por mim Agora é o que eu digo a ele, né? Antes de ele me matar Ele se lembra o que o filho dele fez também, né? E se ele se lembrar o que o filho dele fez A desgraça começou deles Ele nunca na vida dele vai apertar o dedo na minha direção Se ele se lembrar o que o filho dele fez Pra mim, fica um a um Se ele quiser continuar a guerra Como ele começou Não posso fazer nada, né? Essas vinganças também ocorrem por problemas de investigação policial Mossoró tem apenas dois delegados para investigar todos os crimes contra a vida na cidade Ou seja, apenas no ano passado Esses dois delegados tiveram que investigar 118 homicídios cada um Nesse cenário, muitas famílias resolvem fazer justiça com as próprias mãos Mossoró tem hoje 700 inquéritos de homicídios sem resolução Ou seja, a polícia não conseguiu apontar os autores de 700 mortes violentas em Mossoró Além desse ciclo de vinganças, Mossoró tem outro problema Como eu disse no início, três facções criminosas atuam na cidade Elas disputam o controle da venda de drogas em vários bairros Segundo a polícia, 90% das mortes violentas da cidade tem relação com o tráfico de drogas Essa guerra entre facções está por trás do massacre do presídio de Alcaçuz Em Natal, ocorrido em janeiro de 2017 Em Mossoró, como em outras cidades do Brasil Essa guerra de facções produz vítimas que nada tem a ver com o crime De certa forma, todo esse contexto de violência de Mossoró Relembra um outro caso ocorrido na cidade mais 92 anos atrás Em 13 de junho de 1927, Lampião e sua gangue entraram em Mossoró para tentar roubar a cidade Mas eles foram recebidos por uma chuva de balas E esse é o nome até de uma festa comemorada anualmente em Mossoró O então prefeito Rodolfo Fernandes resolveu contrariar a fama de que os mossoroenses eram pacíficos Ele juntou moradores, comerciantes e civis E comprou armas para defender a cidade do cangaceiro Lampião No meio do tiroteio, em desvantagem, Lampião precisou fugir de Mossoró para não morrer Tanto tempo depois, os buracos de tiros daquele confronto ainda são visíveis em uma igreja da cidade Já as marcas de balas da atual violência em Mossoró são mais difíceis de contar Quem quiser ler minha reportagem em texto, eu colei o link aqui na descrição do vídeo Tchau, até a próxima... não, tchau assim, né? Tchau, Ian, até a próxima Foi? Eu acho que foi Foi